Agora aqui eu me lembrei de uma coisa, o Padre Jonas, lá atrás, quando eu cheguei em 93, quando ele pregava para nós, ele falava bem assim, meus filhos, os nossos meios de comunicação nós vamos perder tudo, os antigos sabem disso, os novos talvez não, mas os antigos sabem, imagina aquele tempo que estava lá, eu, Diácono, Nelsinho Correia, o Márcio Mendes, Salete Ferreira, a Luzia Santiago, o cofundador, o Eto, o cofundador, nós ouvíamos o Padre Jonas dizer, nós vamos perder tudo, e por isso, meus filhos, ele dizia, vocês precisam pregar, preguem, preguem, preguem sem medo, e no tempo que vier, preguem, 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 aí ele falava do Davi, departamento de áudio visual, aí o departamento de áudio visual, que é o Davi, foi criado para isso, para quê? primeiro, para armazenar as pregações, para no tempo da perseguição, nós termos tudo armazenado, e continuarmos enviando, falando, anunciando, e já anunciar agora, enquanto há tempo, enquanto está se pudendo, porque ele dizia, nós vamos perder tudo, e meus filhos, não tenham medo de pregar, vocês precisam anunciar o evangelho, porque nós precisamos salvar almas, pode perguntar para os antigos, o Dunga, que não está mais na comunidade, mas pergunte para o Dunga também, ele saiu da comunidade, mas pergunte para o Dunga, Dunga, é verdade que o padre Jonas, dizia, que não, ia chegar um tempo, que nós iríamos perder tudo, ele disse, sim, sabe por quê? Por causa desse sistema, que é contrário ao evangelho, que vai regular, os meios de comunicação católicos, que enviam o evangelho, por enquanto nós estamos evangelizando livremente, por enquanto, mas já estamos começando a ver, que não é bem assim, mas não, mas era assim, então, meus filhos, antes de perdermos, vamos anunciar, e quando começar a perseguição, continue evangelizando sem medo, porque vai ser lucro para nós, agora é eu falando, não é o padre Jonas, eu falando, vai ser lucro para nós, morrermos pelo evangelho, é lucro, porque a canção nova foi constituída para os sinais dos tempos, para esse tempo, se nós estamos nos sinais dos tempos, eu não sei, mas que eu sei que já está regulando, já se está regulando os meios de comunicação, não fale isso, não fale aquilo, não fale, imagine, se chegasse entre nós, assim, alguma coisa, dizendo assim, olha, nós da canção nova, não podemos mais falar isso, e não podemos mais falar aquilo, olha, não fala isso não, não fala aquilo não, olha, se não é para falar isso, vai falar de quê? só se for receita de bolo, meus amigos, só se for para nós ficarmos fazendo receita de bolo, porque nós temos que fazer isso, se chegasse ao ponto de nós, chegarmos a esse ponto de dizer assim, então nós não vamos mais falar isso, não vamos falar mais aquilo, para nós não perdermos os nossos meios de comunicação, sabe lá o quê? Se nós começássemos a fazer isso, nós estaríamos saindo do nosso objetivo de pregar o evangelho, nós já não seríamos mais uma comunidade, que estaria preparando um povo firme, evangelizado, para a segunda vinda de Jesus, eu aprendi isso do padre Jonas, pergunte para Salete, Diácono Nelsinho Corrêa, pergunte para o Márcio Mendes, estou falando isso daí, porque são os que aparecem, a Valdênia que está ali, pergunte para a Valdênia, não sei se a Valdênia chegou a ouvir, pergunte, para ver se o padre Jonas não disse que nós iríamos perder tudo, por causa do evangelho, mas mesmo assim perdendo os meios de comunicação, nós temos os nossos lábios para anunciar, por isso que a gente tem que hoje usar, vamos usar sim, o celular, para falar, para levar a boa nova, para levar o evangelho, nós temos que usar sim, e sem medo, mas saiba, que se você fizer isso, você poderá ser preso, você poderá ser processado, você poderá ser morto, então se você parar de evangelizar, por medo de ser processado, por medo de ser preso, ou sabe lá o que, me desculpe, desculpe, você é um covarde, você já não é mais um evangelizador, você está preocupado com a sua vida, e você vai, diante de Deus, pagar, por não ter salvado as almas, por omissão, Santo André, não teve medo, a cruz em forma de X estava lá, era ele que resolveria, olha, se você parar, de falar do nome de Jesus, de anunciar a boa nova, se você parar, você vai ser crucificado, em forma de X, então você que é pregador do evangelho, bispo, padre, você que pertence a uma comunidade, uma congregação religiosa, você está disposto, a dar a vida, como os antigos deram, ou você está preservando a sua vida, e você quer somente fama, Jesus não deu fama não, a única fama que Jesus nos deu, foi a fama da cruz, do crucificado, Jesus ficou famoso, sabe quando? Quando ele levou a cruz, subiu o monte Calvário, e lá em cima, ele foi crucificado, foi ali que ele ficou famoso, e Paulo disse, eu não prego outra coisa, a não ser o Cristo crucificado, Nossa Senhora das Dores, que se juntou junto com Jesus, no mesmo sofrimento, Jesus sofrendo na carne, ela na alma, que Nossa Senhora das Dores, reze por nós, as lágrimas de Nossa Senhora das Dores, não pode ser lágrimas, porque ela está dizendo, filhos omissos, o meu filho não foi, mas que seja lágrimas de alegria, de dizer assim, sofro com vocês, mas continuem firmes, porque daqui a pouco, vocês estarão no céu, junto comigo, e com meu filho, e com o seu filho.